Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal hoje, né, dia das crianças aí. Trazem um teminha, um vídeo rápido aqui pra vocês. Sem introdução, sem nada. No finalzinho do vídeo eu vou deixar um pedaço aí bem bom pra vocês darem uma olhada. Então vejam o vídeo até o final. Hoje é criança dentro da Umbanda. Será que isso pode? Será que não pode? Então, gente, pra começar. A gente tem que entender que a criança é um ser de luz. Então é claro que, dependendo de qualquer religião, a criança sim, ela pode participar, tá ok? A criança, vamos assim dizer, ela pode sim ser batizada. Desculpa, desculpa. Ela pode sim ser batizada na Umbanda, tá ok? Ela pode deitar pro santo e ela pode ser raspada no candomblé. Isso mesmo, ela pode. Ah, Patrícia, mas isso não faz mal à criança? Na verdade, não faz mal à criança quando ela participa. Lembrando, gente, que a gente tá se tratando de religião, tá ok? A gente não tá tratando de magias de trabalhos. É claro que a gente tem que entender que determinados trabalhos, as crianças não podem participar, tá certo? Mas agora, a participação dentro da religião, sim, ela pode. Vamos dar um exemplo aqui. A criança, né, ela não é batizada dentro da igreja católica? Sim, ela é. Então ela também pode ser batizada dentro de um centro espírita, dentro de uma casa de Umbanda e de candomblé, porque são todas as religiões. A criança, ela não vai em uma missa, não vai em uma igreja? Sim, ela vai. Então ela pode, sim, ir em um terreiro. Mas a criança não pode virar um padre, não pode virar um pastor. Não, não pode. Então, a criança também não pode participar de determinados trabalhos dentro da Umbanda e dentro do candomblé. Mas ela pode participar, ela pode cantar, ela pode deitar para o santo, ela pode se batizar na Umbanda, ela pode raspar no candomblé. Ela pode ter uma participação efetiva dentro da religião, tá ok? A gente tem que tentar esquecer isso aí, falando que a religião faz mal à criança. Na verdade, é totalmente o contrário. Quando a criança, ela começa dentro da Umbanda, dentro do candomblé, ela cria uma certa doutrina dentro dela, que isso ajuda ela a viver. Como assim, Patrick, ajuda a viver? Ela, vamos dizer assim, que ela aprende a viver na doutrina espírita, né? E isso faz com que ela seja uma pessoa mais doce, né? Faz com que ela ajude outras pessoas, porque a religião é isso, a Umbanda é isso, o candomblé é isso. Então, é só uma coisa rápida aqui mesmo, viu, gente? Ah, e outra coisa, vocês podem me perguntar, Patrick, qual que é o tempo certo para a criança entrar para a religião? Como eu disse, não existe tempo certo. Nasceu, você pode levar para a Umbanda, você pode levar para o candomblé. Nossa, mas eu queria batizar o meu filho dentro da Umbanda, eu queria raspar o meu filho no candomblé, eu queria fazer o santo dele. Será que eu posso? Pode, não tem problema. Ah, Patrick, qual é a idade certa para estar girando, né? Para estar incorporando? Isso depende de casas para casas, isso já é questão de doutrina, tá ok? Na minha concepção, no mínimo 12 anos de idade. Mas é claro, existem algumas casas que com 9 anos de idade, a criança já está entrando na gíria, já está incorporando. Lembrando aqui também a vocês, a criança quando ela incorpora, mesmo tendo 12, 9, 15, 16 anos, ela não bebe, ela não fuma, ou seja, a entidade que vem nela, né? Ela não bebe, ela não fuma, tá certo? Ela só vem e presta consulta, a entidade vem no corpo da criança, presta consulta e vai embora, porque a gente sabe que é crime oferecer ou dar produtos inlícitos para crianças, tá ok? Então a Umbanda, ela prega muito isso, a Umbanda, ela acerta com a lei, tá ok? Mas, para vocês verem, né, eu vou deixar aí um pedaço do vídeo para vocês verem que sim, criança participa sim da Umbanda, criança sim participa do Candomblé, tá ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Vejam o vídeo aí até o final e um abraço a todos e feliz dia das crianças para todo mundo, pois todo mundo tem uma criança dentro de si, tá ok? Um abraço e tchau, tchau! Eu, justamente, eu sou filho daquele Patrick de Oxóssi. Ele é meu pai e eu sou da Umbanda. No nosso terreiro, eu coloco tabaca. Ó, tabaca, né, balde não, viu, ó. Ó, tabaca, ó. Ó. Se falar que eu não sei tocar, ó. Ó. Sabe porque eu sou pequeno? Vocês não sabem porque eu sou pequeno? Eu não posso participar de um bando? Tudo mentira, tudo mentira. Até a criancinha de dois anos pode participar. Ó. Ó. O que eu sou pequeno? Ó. 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 Pessoal do canal Fala assim, não, fala assim Fala assim, fala assim pessoal Quando eu vou lá na sessão Quando eu vou lá na sessão Eu gosto da apologia Qual a apologia que você gosta? Da Maria Quitéria A Maria Quitéria? Ela é boa? É O que ela faz pra você? Ela brinca com você? Ela é minha prima Maria Quitéria é sua prima? Ela é minha mãe Maria Quitéria é sua mãe? Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de se inscrever no canal Vai dar tchau Tchau Vai tchau super Vai tchau Oi canal do seu anão da tudo Se inscreve no canal Porque Olha gente É muito Quitéria O que você vai falar pro povo? Papai Qual é a Quitéria daqui? Não Aqui é só o Zorifá Fala pro pessoal Hoje não tem Quitéria aqui em casa Porque a Quitéria Porque a Quitéria tá dormindo A cineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora A cineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com Deus e Nossa Senhora Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com Deus e Nossa Senhora